4 minutos treino focado em membros inferiores, coxa e bumbum. Olá, aqui é o Vinícius Possebon, criador do Sistema Q48, personal trainer e coach. E antes que você pense, isso é sacanagem, 4 minutos? Então eu peço que você não acredite, mas sim experimente. Eu tô aqui com a Karina e quando eu falei pra ela, ela também deu umas risadinhas, né? E vamos ver como é que ela vai se sentir depois desses 4 minutos. Então eu te convido a levantar do sofá, a levantar de onde você esteja sentada e faz junto com a Karina esse treino. Então antes de mais nada, vai lá na Apple Store, digita Q48 oficial ou na Google Play e baixa o aplicativo oficial do Q48 pra você conseguir cronometrar os exercícios e deixar isso de maneira automática, tá? Baixa lá e coloca todos os exercícios que eu vou fazer aqui. São 4 exercícios, a gente vai fazer 4 exercícios focados em membro inferior, né? Coxa e bumbum e a gente vai fazer 2 vezes cada exercício. Na prática vai ficar tudo muito mais fácil, tá? E esse treino aqui eu gostaria que você desafiasse uma amiga sua, marca ela aqui embaixo. Marca ela ou compartilha já com ela esse treino aqui, porque eu aposto que esses 4 minutos aí vão ser mais intensos do que você já fez até hoje, tá? Então, se você não acredita, tá tudo bem. Eu quero que você apenas experimente. Tá preparada, Karina? Estou. Tá, vamos lá. A gente vai começar com salto unilateral, pode ficar de lado. Eu vou guiar aqui, deixa eu ficar aqui desse lado, fica melhor. Eu vou guiar aqui a Karina. Vocês vão ver, de repente, ao longo do treino, que ela vai fadigar as pernas. E o movimento daqui a pouco fica um pouco compensado, um pouquinho. Ela fica um pouquinho com a postura alterada. Eu vou estar corrigindo ela, mas gente, isso é normal. Quando a pessoa está um pouco fadigada, é impossível fazer o movimento completamente perfeito. E é por isso que eu estou aqui para corrigir, corrigindo ela aqui, vocês tentam cuidar aí na casa de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. No 3, tá? 1, mão aqui. 2, 3. 20 segundos, vamos lá. Salto unilateral. Pega o ar pelo nariz, solta pela boca. Não prende na respiração, porque senão a pressão arterial vai muito lá em cima. Isso aí, Karina. Foco ali. Algumas pessoas, de repente, sintam dificuldade no equilíbrio. Tá tudo bem. Qualquer coisa eu não faço salto. Solve o movimento da passada aqui que tá tudo bem. Vamos lá. Aí, 10 segundos, corrida parada. Depois da corrida parada, que é o descanso ativo, a gente vai fazer agachamento com salto. Mão na cabeça, tá, Karina? Mão na cabeça aí. Vamos lá. Vai. Agacha e salta. Agacha lá embaixo. Salta. Isso. Movimento do agachamento completo até embaixo. Se você não conseguir fazer até embaixo, também tá tudo bem. Faz 90 graus e salta. Tá? Vamos lá. Respira. Respira. Isso. 3, 2, vamos lá que eu nem cansei aqui. Tô tranquilo. 10 segundos. Vamos lá. 10 segundos. Aqui. Agora saltos, hein? Lá em cima. Vamos lá. 3, 2, vai lá. Salta lá em cima. Tente saltar o mais alto possível e o mais rápido, que aí o treino vai ficar intenso. Isso. Vamos lá. Vamos ver que ela já tá saltando um pouco mesmo, porque ela tá com a perna já fadigada. Vamos lá. 7. Vamos, aguenta. É, ela não vai conseguir ficar rindo o tempo inteiro. Vamos lá. Vamos lá. 1. Aí, corrida parada. Agora a gente vai fazer agachamento normal, sem salto. O agachamento profundo lá embaixo. Se você não conseguir descer até embaixo também, faça 90 graus, tá tudo bem. Vamos lá. 20 segundos. Sem saltar. Braço na frente. Vai lá. Isso. Respira, acelera. Tenta acelerar esse movimento. Quanto mais rápido que fizer o movimento do agachamento, mais intenso fica o treino. Vamos lá. Força. Vamos que tá fácil. Vamos pra gente sentindo. Desce mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Lá embaixo. Mais um pouquinho. Desce. Vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Segura aí. 10 segundos. Corrida parada. Agora a gente vai repetir esses quatro exercícios. A gente vai fazer salto no lateral. Vira um pouquinho de lado já aqui. Cansou? Vamos lá. Salto no lateral. Força. Mão na cabeça. Quando você fadigar, você pode ainda perder mais equilíbrio por causa da fadiga. Ela perdeu um pouquinho de equilíbrio na primeira. Ó. Vamos lá. Continua. É normal. Isso. Contrai bem o abdômen pra não forçar as costas. Isso. Se ficar difícil o movimento, também me dá pra fazer com a mão na cintura, que fica um pouco mais fácil. Aí. 10 segundos. Corrida parada. Tá cansada? Não. Eu não cansei ainda. Mas ela nem soa ainda. Vamos lá. Força. 4. 3. 2. 1. Agachamento com salto. Agacha e salto aqui. Lá embaixo. Isso. Acelera o movimento. Vamos lá. Só tem mais três exercícios. Quatro minutos apenas. Apenas. Parece que já passou meia hora treinando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Segura lá. 7. Vamos que tá fácil. Vamos, vamos, vamos. Salto mais alto. Vamos, 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 Karina. Vamos. Vamos que tá fácil. Ela já tá fadigando. Não consegue nem descer. Aí. 10 segundos. Agora a gente vai fazer salto lá em cima. Vocês vão ver que agora no salto ela já tá fadigada. Ela não vai conseguir saltar tão alto. E é normal. Vamos lá. 20 segundos. Lá em cima. Salta. Isso. Força. 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 Mais alto. Vamos, vamos. Vamos que tá fácil. Vamos, vamos. Quatro minutos apenas. Depois, ó. Solva o rosto. Toma a magrinha aí. E trabalhar aí. Fazer o que você tem que fazer. Vamos lá. Vamos. 3. 2. Fácil. 1. Aí, zero. 10 segundos. Só tem mais o agachamento normal. Vamos lá que nem senti nada ainda aqui. Tô tranquilo. Nem suei. Vamos lá, Karina. Vamos lá. Vamos lá. Secou a boca? Deu sede? Ela não consegue falar. Vamos lá. Braço na frente. Agachamento. Último. Saideira. Vamos lá. Agacha mais. Vamos acelerar. É o último. Vamos junto comigo aqui, ó. 12. 11. Acelera. Acelera. Vamos, vamos, vamos. 7, 6. Vamos, vamos, vamos que tá fácil aqui. 5, 4. Junto. Vamos. 2. Pega o ar com o nariz e solta pela boca. Aí, 10 segundos de corrida parada. Vamos lá. É, eu acho que ela deu uma cansada em 4 minutos, né? Que loucura. Deu. Acabou. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ah, toma uma aguinha, toma uma aguinha. Como é que tá se sentindo? Água. Água. Ela tá sentindo água. Pois é, 4 minutos. Deu, cansou, queimou a perna. Não conseguia mais pular. Será? Assim, ó. A pergunta que eu me faço é, será que isso funciona? Será que, será que pega? Sentiu queimar? Tu fadigou? Muito. Muito. E olha que a Karina é uma pessoa treinada. Então, imagina uma pessoa, né? Uma pessoa sedentária fazendo isso. E algumas pessoas têm coragem de dizer que 4 minutos não funciona. Porque, realmente, quando eu falo 4 minutos, nossa, 4 minutos, eu sempre fico uma hora e meia na academia, então, cara, tá aqui o exemplo, 4 minutos, suou, a boca ficou seca, perna tá inchada, agora o metabolismo alterado em 48 horas, tá? Então, espero que você tenha feito, tenha levado a sério, não tenha ficado só na teoria. E se você estiver vendo esse vídeo no Face, é provável que tem um link aqui. E nesse link, eu te desafio a mudar o seu corpo em 8 semanas com treinos sem equipamentos e somente uma aguinha e uma toalha que a gente até acabou esquecendo a toalha aqui, a gente nem lembrou da toalha. Só isso, nada mais, tá? Uma vez não se acreditava que a gente pudesse colocar no equipamento internet, celular e MP3 no equipamento. E teve o Steve Jobs e criou o iPhone 3G. E aí nunca se acreditava que pudesse emagrecer sem ir pra academia, né? Sem ficar horas e horas, ainda mais fazendo exercício sem equipamento. E aí eu criei o Q48. E eu te desafio, clica no link aqui em cima, se você gostou desse vídeo ou escreve aqui embaixo como você se sentiu. Compartilha com uma amiga que precisa de ajuda e desafie uma amiga, tá? Eu fico por aqui, forte abraço e até mais. Opa, e aí, o que achou desses resultados? Quer obter resultados semelhantes a este? Então se você for homem, clica aqui nessa barriga tanquinho pra obter mais informações sobre o sistema Q48. E se você for mulher, clica aqui nessa barriga chapada, lisinha, pra obter mais informações sobre o sistema Q48. Te encontro do outro lado.